Daniel Alves fez 40 anos enquanto está preso, mas o presente que recebeu é emocionante. O jogador de futebol Daniel Alves, que completa 40 anos neste sábado 6, recebeu a visita de sua ex-mulher, Dinorah Santana. Não perca mais nenhum lance! Inscreva-se agora no nosso canal de notícias de futebol e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes mais apaixonante do planeta. Com notícias atualizadas diariamente e análises exclusivas, entrevistas com jogadores e técnicos renomados, você terá acesso a informações privilegiadas e uma cobertura completa dos principais campeonatos nacionais e internacionais. Não fique de fora desse jogo, inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de apaixonados por futebol. O jogador de futebol Daniel Alves, que completa 40 anos neste sábado 6, recebeu a visita de sua ex-mulher, Dinorah Santana, e seus dois filhos na prisão Brians II, em Barcelona. A presença deles liberdade faz parte da estratégia dos advogados de Daniel Alves para conseguir sua liberdade provisória. A visita ocorreu em silêncio, sem comentários para a imprensa. De acordo com o jornal AS, a defesa de Daniel Alves planeja que sua ex-mulher e seus filhos se mudem para Barcelona, a fim de demonstrar que o jogador tem vínculos com o país e não finge fugir caso seja solto. Dinorah também é ex-agente do jogador. A equipe de advogados de Daniel Alves está lutando pela sua liberdade provisória desde que ele foi preso preventivamente em 20 de janeiro. A prisão de Daniel Alves foi um choque para seus fãs e para a comunidade esportiva. Ele é um jogador de futebol famoso e apreciado, que jogou em grandes clubes, incluindo Barcelona e Paris Saint-Germain. Sua carreira inclui 43 títulos, entre eles ter jogado três Copas do Mundo pela seleção brasileira. Daniel Alves será liberado? Ainda não está claro se Daniel Alves será solto da prisão. No entanto, uma visita de sua ex-mulher e filhos pode ajudar a fortalecer sua defesa. Enquanto isso, fãs e amigos do jogador continuam a enviar mensagens de apoio e pedir sua libertação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.